Abertura O que o futuro antigamente parecia bem maior Do outro lado o perigo do passado e do presente era menor Hoje posso dizer que estive prendido o perigo Mas tudo fica mais fácil quando existe algum amigo Por isso quero dizer que já passei com maus contados Comendo em altos banquetes sem ficarem paciçados Também já quero dizer que não é nada que está sozinho Mas também quero ter meu sancho pra lutar contra os ruins Posso cantar comigo numa solidão Mas ter algum alguém do lado é melhor que o coração Posso cantar comigo numa solidão Mas ter algum alguém do lado é melhor que o coração Posso cantar comigo numa solidão Mas ter algum alguém do lado dentro de uma noite De uma noite, de uma noite Eu garanto que o rio antigamente só corrida para o mar E o vampiro só deixar nas suas marcas numa noite de clara Eu garanto que a cantiga te linava, que ela é um problema muito Hoje posso dizer que estive prendido o perigo Hoje posso dizer que estive prendido o perigo Mas tudo fica mais fácil quando existe algum amigo Hoje quero dizer que já passei com maus contados Hoje quero dizer que não é nada que está sozinho Mas também quero ter meu sancho pra lutar contra os ruins Você pode cantar comigo numa solidão Mas ter algum alguém do lado é melhor que o coração Posso andar comigo, numa solidão Nascer algum homem do lado É melhor que o coração Posso andar comigo, numa solidão Nascer algum homem do lado Dentro de uma multidão, de uma multidão Nascer algum homem do lado